Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre história evolutiva. Falando sobre isso, fósseis de transição, o nicho evolutivo. Em parenteologia, dá-se o nome da forma fóssil de transição a um organismo. Conhecido apenas pelo registro fóssil, que combina características dos seus descendentes e de antecessores evolutivos. Alguns exemplos. O fóssil possui um único par de buracos atrás dos olhos, sugerindo a transição gradual de papoxeles para tartarugas modernas. Eor Ninshoxeles viveu há 230 milhões de anos. Pode ser o elo ancestral entre a ancestral extinta e as tartarugas atuais. Sendo assim, elo de estudos na sua morfologia, tendo ela mico e início de carapaças, mas ainda sendo estudada no meio científico. Agora, a análise do Eor Ninshoxeles preenche a lacuna entre essas duas espécies. O fóssil possui um único par de buracos atrás de seus olhos, sugerindo uma transição gradual de papoxeles para as tartarugas modernas. A Eor Ninshoxeles, a presença de um bico do esqueleto da Eor Ninshoxeles, intrigou Xiao Shun Wu, paleontologista do Museu Canadense da Natureza no Canadá. Para ele, a característica sugere que a evolução do bico das tartarugas atuais não foi um caminho reto. O paleossauro aparece subitamente no registro fóssil. É claro que esses animais evoluíram do Nictoreliteridae, talvez uma forma de Ripaiasaurídeo, para preencher o grande nicho de herbívoros, que havia sido ocupado no início pelo Perniano, pelo Ecosauro, Casedae. E antes disso, os anfíbios Diadectidae e os répteis Edapossauridae. Eles são muito maiores que os Diadectidae e semelhante ao gigante pericosauro Casedae Cotilorinchus. O Archaeopteryx litográfico, em exibição no Museu de História Natural da Universidade de Oxford, em Archaeopteryx, algumas vezes é referido de uma forma alemã, Urvogel, que significa Primeira Ave, ou Ave Original. A origem das aves foi um tópico controverso dentro da biologia evolutiva por muitos anos. Porém, mais recentemente surgiu um consenso científico de que as aves são um grupo de dinossauros terópodes, que evoluíram na Era Mesozoica. Uma relação íntima entre as aves e dinossauros foi inicialmente proposta no século XIX, após a descoberta da aves primitiva Archaeopteryx, na Alemanha, que foi confirmada desde a década de 1966 pela anatomia comparativa e pelo método de análise cradístico das relações evolucionárias. A descoberta progressiva de fósseis de dinossauros emplumados na província de Liaoning, na China, deu nova luz ao assunto tanto para especialistas quanto para o público em geral, No sentido filogênico, as aves são dinossauros. Os fósseis mais antigos da nossa espécie, Homo sapiens, foram descobertos em Marrocos. Um estudo publicado no período científico Naturi, revela que os ossos têm cerca de 300 mil anos. Os vestígios têm 100 mil anos de diferença em relação aos fósseis humanos, mais antigos encontrados até então pelos cientistas. Então, gente, um abraço, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E o nicho evolutivo está muito aparelhado com diformismo, herança genética. Um abraço, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E o nicho evolutivo está muito aberto com diforme a gente. E o nicho evolutivo está muito campainya. Obrigado.